Zaratini, vai lá companheiro. Obrigado companheiro, queria saudar aí a todas as companheiras e companheiros, saudar o pessoal aqui do Heliópolis, saudar o pessoal do Mab, tá aí o pessoal do Mab que eu sei que ele luta, tá aqui todos os companheiros do PT, e dizer a vocês, esse governo é o maior desastre que esse país já passou. É um governo que não tem dó nem piedade do povo brasileiro. É um governo que deixa sem nenhuma perspectiva 15 milhões de desempregados, outros 15 milhões de subempregados. A inflação aumenta dia a dia. O preço do combustível, o preço do gás, o preço dos alimentos, o povo brasileiro, tá passando fome, a fome tá se alastrando. E o São Paulo Guedes, só quer saber de uma coisa, fazer negócio, fazer negócio, vender as estatais, vender as empresas brasileiras, entregar o nosso pré-sal. E mais do que isso, até negócio com vacina, eles resolveram fazer. E não é negócio simples, não. É um dólar por vacina. 400 milhões de dólares. Ou seja, 2 bilhões de reais. E a gente, esse governo, ele só se sustenta porque ele tem garantido uma maioria de deputados à base de um orçamento fantasma que eles distribuiu dinheiro pra que esses deputados se reelejam. Por isso é hora que em cada canto desse país a gente denuncie os deputados que apoiam esse governo. Porque eles vão querer se reeleger. E eles sabem que eles, mesmo que o Lula ganhe, eles vão tentar fazer uma maioria pra impedir que o Lula recomponha esse país, reorganize esse país, consiga fazer reformas verdadeiramente populares, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como os direitos dos trabalhadores que têm que voltar. E é por isso, minha gente, que nós não podemos sair da rua. Nós temos que manter pressão, principalmente sobre os deputados e os senadores pra que ele... Arthur Lira abra o processo de impeachment. Arthur Lira põe pra funcionar a comissão processante pra que a gente possa afastar Bolsonaro. Cada dia de Bolsonaro no governo é um dia a mais de desgraça pro povo brasileiro. Por isso, todo mundo junto, fora Bolsonaro, fora Jerozina, o Brasil tem que ser do povo. Grande abraço, gente! Obrigado, companheiro.